O nosso propósito, promover a felicidade dos nossos clientes através da felicidade e satisfação dos nossos colaboradores. Isso é algo que a gente tem além das nossas paredes, é algo que a gente acredita, porque a gente não se relaciona com CNPJ, uma empresa se relaciona com pessoas e através das pessoas. Por isso que a gente acredita que é cuidando bem das nossas pessoas que nós vamos conseguir cuidar bem dos nossos clientes e conseguir proporcionar que a empresa seja uma empresa longeva. Tudo isso porque essa frase é uma frase muito antiga do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que traz muito esse olhar que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Por isso é tão importante que a gente cuide dos nossos líderes, que a gente oriente bem a todas as nossas pessoas para fazer o desenvolvimento de uma cultura que seja sadia, de uma cultura que seja próspera, de uma cultura que seja de cuidado. E para isso a gente trabalha a moda com um significado. A Ariane trouxe aqui um pouquinho do trabalho que ela vem desenvolvendo também com os exíduos da Lonelli, trabalhar moda com significado, não é trazer aquelas celebridades que a gente mostra numa campanha publicitária, é trazer as nossas pessoas no tag das nossas peças, trazendo a verdade, aquilo que elas pensam sobre a empresa, aquilo que para elas faz sentido. Porque são essas pessoas que acordam de madrugada, que vêm para a empresa para transformar aquilo que a gente quer como valor final para o nosso consumidor. E por isso, para nós, moda com significado tem sim, é levando a alma, levando a história das nossas pessoas através dos nossos produtos. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.